Oi gente, eu sou a Menina de Prata e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha meio diferente. São alguns esmaltes que eu estou utilizando da Top Beauty. Eu tenho aqui 5 esmaltes da Top Beauty, o original. Vou mostrar para vocês um por um para vocês poderem ver. O primeiro é esse aqui, camuflagem clareadora. O segundo é esse, sorinho nas unhas, hidratação profunda. O terceiro é esse aqui, xilasco. O quarto é esse aqui, tônico milagroso. O quinto é o concreto e acredito que seja o mais famosinho. O sexto é esse aqui, fermento ativa. Para quem me acompanha lá no meu Instagram, menina de prata oficial, sabe que eu estava trabalhando na construção. Trabalho na construção e por isso as minhas unhas acabam quebrando todas. Elas ficaram bem curtinhas, então eu estava usando unha de gel, unha postiça, alongamento com aquelas unhas postiça, mais a unha de gel, poligel. Eu estava usando vários tipos de alongamento, comprei um kit e eu mesmo fazia. Só que acabou deixando minhas unhas bem doloridas, ficou muito sensível, ficou com alguns probleminhas na unha de ondulação. Eu comprei lá da loja da Cássia, lá de Minas Gerais, eu estou em Santa Catarina. E eu peguei e comprei de Minas Gerais, então veio para cá, tá bom? E é, vou deixar o link aqui para vocês, ela conheceu o Instagram delas. Tem vários produtos de esmalte que ela aposta, vários produtos para a unha, cuidado para a unha, de tudo que você pensar, mais um pouco ela tem. E os preços são perfeitos, por isso que eu preferi comprar dela do que comprar aqui, onde eu estou morando. Minha mão direita, olha como que estão minhas unhas. Tá, se tiver alguma manchada, porque eu pintei o cabelo recentemente. E olha. E a mão esquerda. Olha aqui que linda. Eu fiz ela ondulada, porque a chance de quebrar é menor, e eu achei mais bonita, delicada, estou nessa vibe aqui, então preferi fazer esse tipo de unha. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, bem diferente, mas eu achei importante trazer, porque é algo que está me salvando, me ajudando a ter as unhas grandes, saudáveis e bonitas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!